Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora, vocês terão uma imersão prática no mundo da transformação digital para engenheiros, com conteúdos riquíssimos e tendências exclusivas. Eu sou a Mariana Kobayashi, eu sou engenheira química, atuo há cinco anos na área da energia, com transformação digital, análise de dados, integração de dados, BI, e sou a tutora de vocês aqui no curso de transformação digital para engenheiros. E hoje nós vamos entrevistar o Cristiano Lins. Tenho o prazer então de receber o Cristiano aqui conosco, ele é formado em engenharia de petróleo pela UFF e também tem uma especialização em empreendedorismo, inovação e estudos do futuro, marketing, negócios digitais. Ele é head de inovação na Sub-C e tem foco hoje em experiência com melhoria de performance, redução de custos, geração de novos negócios por meio da gestão de projetos de transformação digital e de inovação aberta. Então vamos receber o Cristiano e entender melhor sobre todos esses temas que também estão muito ligados com o que eu faço. Então hoje o assunto vai ser muito legal, gente. Bem-vindo, Cristiano. Obrigado, obrigado, Mário, obrigado aí pela recepção. Pelo bom, pessoal? Prazer estar aqui. Obrigada. Gostaria de te pedir para se apresentar de forma rápida, completar, se você sente necessidade, com o que eu te apresentei aqui. E a gente já dá início à nossa conversa. Maravilha. Bom, você conseguiu resumir bem aí. Eu tenho formação em engenharia de petróleo, mas desde o início das minhas primeiras experiências também de mercado, eu venho focando muito nessa parte de empreendedorismo, de gestão, de inovação. Venho trabalhando especificamente com essa parte de inovação e transformação digital desde 2019. Então passei ali por uma parte ligada à consultoria estratégica e transformação digital como consultor, como emprestador olhando de fora ali e tentando trazer soluções tecnológicas através de inovação aberta junto com startups. E aí desde o finalzinho de 19, virada para 2020, eu estou na Sub-C7 trabalhando com inovação e transformação digital, implementando ali tanto mudança cultural dentro da organização, capitaneando campanhas de intraempreendedorismo junto com os colaboradores e também agora a gente tem uma pegada forte ali que tá sendo um dos principais focos nos últimos meses de relacionamento com startups. Então tá, esse é mais ou menos o que tá ali no meu guarda-chuva dentro da atuação da Sub-C7. Muito legal, obrigada Cristiano. Eu acho isso tudo muito interessante, acho que tá muito presente no nosso dia a dia, sendo jovem entrando na área de energia. Sim, coloca a gente no jovem ainda, né? Mesmo que a gente tenha alguns anos já, comparado com o pessoal que tá na nossa área, né? Com os nossos colegas, assim, os meus colegas direto, a minha colega direto, assim, que tá do meu lado no escritório, ela tem 54. O cara que eu substituí tem 55. Então, assim, a gente tá no jovem, né? Sim, é. E aí, o que eu queria entrar agora no assunto é realmente o papel de todas essas tecnologias dentro da área. Eu julgo essa área nossa, não de forma pejorativa, tá, pessoal, mas uma área muito tradicional, né? Uma área que já tem conhecimento adquirido há muito tempo, que as pessoas estão acostumadas a fazer tudo isso há muito tempo. Então, as tecnologias vieram, já estão aí sendo usadas há alguns anos, por exemplo, no Refino, que é a área que eu atuo mais, a gente já tem o famoso Big Data, né? Essa quantidade muito grande e rápida de dados há uns 20 anos, assim. Então, a gente tenta, sim, já há um tempo implementar as tecnologias digitais pra melhorar a nossa produção. Eu acho que hoje essa sacada de realmente tirar proveito disso tudo pode ser um diferencial muito grande, né? Porque a gente já tem um conhecimento técnico grande, então a gente tenta se perguntar como é que eu vou alavancar uma coisa que eu conheço tecnicamente muito bem. Eu vejo isso no meu cenário de refino, né? E queria saber um pouquinho de você, né? Como que você vê o potencial da transformação digital na engenharia de petróleo, né? Petróleo falando, então, talvez um pouco mais de exploração e produção versus o refino, né? Que eu comentei agora um pouquinho. É, assim, o potencial, eu acho que a gente tá começando a pontinha do iceberg agora. Eu acho que tem um potencial muito grande e a gente consegue entender um pouco de como que tá sendo olhando pra mercados mais maduros a nível de inovação e transformação o potencial que novas tecnologias estão causando disrupção nesses outros mercados e aí, logo mais, se a gente continuar amadurecendo isso dentro do setor de petróleo até mesmo expandindo pros outros ramos do segmento de energia isso daí, essas disrupções, também é uma tendência de vir mais naturalmente. Então, eu acho que a gente ainda vê trabalhando, né? No dia a dia a gente ainda vê muitas ineficiências de processo a gente ainda vê muitos retrabalhos dentro de toda a cadeia muitos falta de conectividade entre agentes da cadeia então, todos esses modelos de negócio de estilo de plataforma que conecta vários agentes dentro de uma mesma uma mesma infraestrutura e essa infraestrutura compartilhada gera eficiência gera novos novos insights ou novas propostas de valor que hoje a gente não consegue capturar isso tudo são coisas que já estão acontecendo em outros mercados como o financeiro o mercado de varejo o mercado de de marketing de advertisement são coisas que óbvio, né? eles têm desafios diferentes a natureza do negócio é diferente deles mas isso a gente consegue aos poucos trazendo pra dentro do setor de petróleo e adaptando a nossa realidade o que que de lá a gente consegue adaptar resolver nossos problemas atuais isso daí vai cada vez mais impulsionando e fazendo com que a transformação digital seja algo que veio pra ficar só vai mesmo amadurecer cada vez mais e nós como profissionais a gente tem que estar o tempo todo olhando essas tendências entendendo essa nova realidade e aprendendo a como que a gente vai ser o protagonista e o líder desses tipos de implementações no nosso setor, né? então você comentou nós somos jovens tem uma galera muito experiente no mercado e a gente tem que saber um pouco unir também isso, né? às vezes os jovens são mais nativos digitais são mais ambientados a tratar com esse universo tecnológico mas a gente precisa da experiência das pessoas que já passaram pelas dores que sabem os pormenores do setor pra poder fazer realmente com que a inovação gere valor e seja algo positivo pra todo mundo com certeza e até fazendo uma diferenciação aqui pro pessoal porque você trabalha tanto com essa parte de transformação digital como um todo mas com inovação aberta também, né? então já já vou te pedir pra explicar um pouquinho pra gente sobre o que é inovação aberta mas falando de transformação digital acho que a gente tem que entender que tem várias tecnologias dentro né? falando pra quem tá escutando a gente que quando a gente fala transformação digital talvez ela não vai ser aplicada da mesma forma na área do Cristiano na minha área na área do pessoal de marketing então talvez o pessoal que quer captar mais clientes no varejo eles vão trabalhar mais os dados pra conseguir definir melhor quais são os leads os clientes que eles realmente podem atacar melhorar o funil de vendas conseguir realmente falar com esse cliente mais adequado a gente quando é um ator muito grande no mercado a gente vai falar com um outro cliente né? então o nosso foco não tá tão ali então assim os focos de transformação digital são diferentes aqui né gente acho que falando do nosso por exemplo no meu dia a dia vai ter realidade virtual realidade aumentada big data bastante análise ciência de dados e aí entrando então nessa outra pontinha né? que é a inovação aberta que também tá entrando um pouco nesse todo esse conceito queria te pedir pra explicar um pouquinho pra gente é pro pessoal entender o que que seria isso como que isso também se enquadra no seu dia a dia sim maravilha é a parte de inovação o conceito de inovação aberta é o seguinte existe a inovação aberta e a inovação fechada então tradicionalmente o setor de petróleo e energia quando eles iam inovar eles tinham criavam aqueles centros de pesquisa laboratórios investiam em laboratórios e aí as pesquisas que eram feitas ali dentro eram por pesquisadores às vezes muito próprios ou então com parceria e a tecnologia era super restrita e ficava ali sobre o domínio da empresa que tava patrocinando e aí ao longo do tempo novas formas de inovar foram sendo criadas e foi sendo entendido que às vezes você consegue gerar novo valor ou então fazer com que a inovação vá mais rápido ao mercado se você não ficar centralizando o processo de inovação e de desenvolvimento de uma nova tecnologia ou um novo processo você conectar pessoas fora da sua organização com foco em resolver um problema e que todo mundo envolvido naquilo dali a solução gera benefício pra todo mundo isso é inovar abertamente você conecta capacidades diferentes então eu como uma empresa de petróleo eu não preciso ter um expert em inteligência artificial programador pra poder desenvolver a solução pra mim não existem empresas do mercado startups que tem dezenas de desenvolvedores especializados em inteligência artificial o cara vive todo dia pra aquilo dali porque que eu não consigo trazer ele pra junto do time ele vai ter ali uma responsabilidade em desenvolver determinada parte do processo e que essa tecnologia desenvolvida depois ele pode vender pra outros clientes e nós como clientes pioneiros a gente às vezes pode ter algum tipo de benefício uma taxa menor porque a gente ajudou a desenvolver determinada tecnologia enfim aí depois da tecnologia desenvolvida são novas discussões de como tornar aquela solução ou aquele novo modelo de negócio rentável e valioso pra todo mundo que participou do processo então inovar abertamente é isso é como que você tem um problema conecta agentes externos diferentes cada uma capacidade diferente pra resolver aquele problema e uma vez que a solução é desenvolvida e validada bem com sucesso como depois é colocado aquilo dali adiante sendo ganha-ganha pra todo mundo entendeu então dentro da atuação dentro da atuação da Subsi hoje a gente tenta fazer isso com startups então a gente tem programas de aceleração com startups a gente desenvolveu algumas soluções customizadas pra gente mas que logo mais assim uma vez terminado o processo de validação essas startups podem vender pra outras competidoras nossas ou outras empresas de outros mercados é coisas que as próprias startups já fazem muito entre si até com empresas um pouco maiores mas não tão grandes como as petroleiras e a gente também tem feito esse movimento tentando trabalhar bastante com as startups o que está dando certo bastante fruto e olhando um pouco pra tecnologia mesmo ou métodos de trabalho como que isso transformou o seu dia a dia como que você aprendeu correu atrás disso tudo sendo engenheiro de petróleo de formação e entrando mais nessa área de inovação e digital como é que foi isso pra você? É diferente porque na engenharia a gente aprende aquele método muito cartesiano de que você tem que ir por etapas você pega uma ideia faz um protótipo e do protótipo você valida um monte de coisa tem um monte de questões de qualidade essa parte de inovação é algo mais fluido é algo mais líquido óbvio tem uma certa ciência ali por trás pra poder passar por todas as etapas de validação e teste mas é algo rápido é algo que necessita agilidade é algo que necessita muitas vezes olhar pra fora não ficar só focado muito dentro e pensando quebrando a cabeça olhando uma coisa em específico às vezes você conectar conhecimentos diferentes ou pegar benchmarking diferentes de outras indústrias de outras partes da cadeia produtiva ali você consegue puxar soluções às vezes até já existentes você não precisa inovar tirando a parada da sua cabeça às vezes já existe a coisa só você adaptar ou então você trazer às vezes de forma integral pra dentro de uma nova etapa do processo que você tá querendo solucionar então às vezes a gente como engenheiro a gente tenta sempre solucionar as coisas e aí era interessante porque o grande e a gente tava até conversando um pouquinho disso anteriormente né questão cultural o grande choque pra mim quando eu transitei da área de engenharia do petróleo assim mais raiz pra pra essa parte de inovação mais 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 intangível foi eu passei três meses em São Paulo então eu trabalhava num co-working de fintech num prédio de fintech lá em São Paulo o Banco Neon saiu de lá enfim e era interessante porque eu trabalhava numa consultoria e que o meu primeiro projeto foi junto com uma menina de artes plásticas que ela tinha após inteligência artificial e um engenheiro químico que ele fez uns estágios lá na parte de alimentos mas nunca trabalhou como engenheiro ele não gostava muito disso e aí foi muito interessante porque quando eu entrei com aquele pensamento cartesiano de resolver um problema com o cliente e eu entrei na metodologia porque lá eles usavam Scrum lá eles usavam essas questões de prototipagem de design thinking dentro do processo racional ali de de resolução da consultoria foi muito diferente foi muito diferente eu vi uma pessoa de artes plásticas pensando um novo modelo de negócio pro ramo hospitalar foi muito louco assim eu literalmente eu fiquei com aquela sensação assim cara onde que eu estava esse tempo todo que eu não consigo acompanhar o pensamento dessa galera entendeu foi muito interessante então assim é tudo uma questão as ferramentas né as ferramentas que nos auxiliam a inovar aprender e aí existe muito conteúdo até mesmo esses papos aqui que estão sendo feitos isso ajuda a amadurecer a passar essas ferramentas adiante coisas já e o frameworks design thinking mas às vezes também a nossa forma de pensar como que está estruturado a nossa veia a nossa abertura pra resolução de problemas e capturar coisas além da nossa bolha né isso daí foi um grande um grande diferencial pra mim quando eu morei lá em São Paulo foi três meses assim de muito aprendizado e São Paulo é uma área que está muito à frente assim nessa parte de ecossistema de startups dentro do Brasil é uma área que está muito à frente dos outros estados e falando um pouco né de desenvolvimento de produto design thinking quando vocês estão avaliando qual produto vocês vão desenvolver pra própria empresa né antes de realmente procurar startups ou nesse mesmo momento como que você vê essa relação com os representantes de negócios hoje na empresa assim eu vou dar um exemplo nosso né na minha no meu caso muitos produtos a gente acaba identificando porque a tecnologia é legal porque a startup que está chegando tem uma ideia muito boa porque a gente quer desenvolver o produto porque os chefes querem desenvolver às vezes quando a gente vai olhar quem realmente está usando a pessoa não quer aí pronto o projeto vai pra água abaixo e às vezes o contrário essa pessoa precisa de um negócio se a gente não consegue evoluir e o chefe não vê não vê propósito ou não encontra a startup correta ou o time correto né então tem esse match né entre a necessidade da pessoa e realmente o que a gente vai desenvolver como que vocês lidam com isso você acha que as pessoas compram bem a ideia sim aqui na subsia a gente sempre que a gente vai lançar um desafio ao mercado tentar trazer startups pra solucionar aquilo dali junto com a gente a gente conversa né com os líderes das áreas de determinadas áreas porque eles cada desafio tem como se fossem alguns sponsors que são os líderes de negócio então como que a gente consegue através daquilo dali pegando a demanda do líder e aí o líder tem um alinhamento internamente com a área que a solução vai suprir determinada determinada demanda especificamente e aí quando a gente traz a startup pra junto do negócio do desafio o sponsor ele assume um papel apenas meio que ali de validador de tomador final de decisão mas quem toca as negociações quem toca a validação de escopo é a galera mais operacional nível gerencial menor e operacional que de fato tá ali no dia a dia do problema então acaba que todo esse processo envolvendo essas pessoas acaba que esse alinhamento fica mais fluido em todas as camadas que precisam estar envolvidas dentro da solução daquela demanda então isso é bom porque ajuda a engajar as pessoas que estão ali dentro da área ajuda também na questão de cultura né você vai desenvolvendo porque quando você traz uma startup que ela tem uma nova forma de desenvolver algo ela vem com questionamentos às vezes questionamentos bobos do negócio que a gente hoje que tá dentro da empresa já sabe aquilo ali meio que de cois salteado mas às vezes eles vêm com questionamentos diferentes perguntando por que fazemos o que fazemos por que fazemos o como fazemos e aí isso é interessante porque a nível cultural pro nosso colaborador ele começa a ser questionado e isso vai despertando o faro de cara será que não dá pra fazer de uma forma diferente ou fazer algo diferente que hoje a gente não faz mas que agregaria mais valor e aí substituir o nosso processo em determinadas formas e são feedbacks que a gente coleta dentro aí dos programas de relacionamento que a gente teve até então e que tá sendo bem valioso nesse sentido né a nível cultural também de desenvolvimento das nossas pessoas é falando então desse aspecto cultural né que a gente tocou nesse assunto e que a gente falou bem rapidinho quando a gente conheceu acredito sim que aqui nesse meu contexto atual e até meus colegas assim né em outras empresas falam bastante que quando você tá numa empresa tão grande não importa a área né mas assim empresa tão grande que tá trabalhando com produtos físicos né o nosso mercado é um produto físico a maioria dos engenheiros estão realmente num produto físico então quando você tá nesse mercado físico versus todo esse digital tem um embate de culturas muito grande né então às vezes as pessoas erroneamente acham que às vezes a transformação digital dá errado porque não tem tecnologia ou porque não tem competência então gostaria de trazer que realmente não somente de estudos mas do meu ponto de vista aqui a gente vê que a cultura é realmente um pilar essencial né a cultura das pessoas a adesão a esse novo método de trabalho adesão a esse novo produto essa nova solução é realmente o que tem pegado mais assim que tem sido mais importante e pra você também tá sendo dessa forma como que você vê o cenário no seu contexto é eu acho que tem essa a parte cultural é sempre ela sempre ela sempre vai existir e vai demorar mais pra ser superada às vezes vão porque a parte cultural depende das pessoas né e a gente ainda a gente é meio que vai sendo moldada a nossa forma de pensar ao longo de muito e muito tempo às vezes tem não só a cultura pessoal mas tem uma cultura empresarial que a cultura empresarial é um mix né de até quanto a estratégia constrói a cultura e até como as pessoas que estão ali viciadas naquela cultura retroalimentam o status quo do local e isso demora demanda tempo óbvio demanda um tempo pra ir quebrando pra ir reformulando enquanto que às vezes as tecnologias vão sendo desenvolvidas num passo muito mais acelerado e aí acaba descasando um pouco né às vezes a gente existe um oceano de possibilidades pra mudar pra trazer coisas novas pra fazer diferente só que os agentes que fariam aquelas possibilidades se tornar realidade eles ainda estão um pouco descompassados e atrasados nesse sentido então o mercado de petróleo de energia como um todo olhando né a nível cultural e tecnológico e desenvolvimento tecnológico digital é um pouco tradicional se a gente comparar com outros nichos mas isso é algo que a gente tá trabalhando isso faz parte do processo não necessariamente a gente vai estar à frente de todo mundo e faz em alguns momentos não ser o pioneiro em algumas coisas é até bom né o Google você vê o que aconteceu dá um consegue aproveitar de aprendizados alheios o Google o Google não foi o primeiro buscador da internet o primeiro foi um lá que não sobreviveu depois veio o Yahoo aí depois o Google superou o Yahoo e o Google é hoje o que é hoje então a gente tá aprendendo isso é ótimo a gente tem benchmarks pra trazer o aprendizado eu acho que o lance é a gente não pode ter medo de aprender a gente não pode ter medo de errar é óbvio né que ó tudo com seus riscos ali calculados mas óbvio que se a gente tiver que calcular cada ponto e vírgula do risco a gente às vezes vai demorar muito mais pra dar o primeiro passo do que deveria então isso tudo tem que entrar dentro da equação de como que a gente mescla e une o melhor das nossas tecnologias existentes hoje o melhor dos processos e ferramentas de inovação que temos hoje e o melhor da cultura dos nossos pessoas que existem hoje e como que a gente consegue pra que hoje nas nossas melhores possibilidades a gente consiga inovar da melhor forma que a gente puder e transformar digitalmente os nossos negócios é a nossa rotina muitas das vezes às vezes a gente pensa em transformação digital tipo ah vou criar o próximo Uber da vida do petróleo não cara como que hoje você dentro da sua tarefa como que você transforma digitalmente o que você faz todo dia cinco vezes por dia cinco vezes por semana e pra aí vai entendeu você falando sobre isso existe algum exemplo que você possa contar pra gente um pouco mais de algum projeto que vocês fizeram trabalhando assim do dia a dia existe um que a gente tá finalizando agora saiu do fim do piloto do projeto piloto e a gente tá a via de fechar o contrato pra escalar a solução internamente a gente tinha um problema uma demanda que era assim o negócio da sub-si hoje é o que a gente hoje trabalha na engenharia submarina então a gente presta serviços tanto de engenharia de design de instalações sub-si e principalmente instalando dutos e equipamentos no fundo do mar e conectando o poço até a plataforma de petróleo do cliente e aí é o seguinte a nossa a gente tem mil funcionários no Brasil sendo que dois terços deles são pessoas offshore que trabalham embarcadas em quatro embarcações nossas que vai justamente instalar os equipamentos lá no oceano no fundo do mar só que o problema é assim você contrata uma pessoa nova e como que você treina porque o ambiente de treino tá lá a 150 quilômetros da costa ele tem que treinar com equipamentos que pesam uma tonelada e aí você vai botar uma pessoa que não sabe fazer aquilo dali em um ambiente de risco pra cair um objeto de uma tonelada em cima do pé dele então isso era um desafio mas cara como que a gente consegue transformar digitalmente o aprendizado da rotina dessa pessoa porque ela vai ter que saber executar aquilo dali pra gente o interessante é que seja no menor tempo possível e sem expor o risco então a gente criou um game a gente pegou soluções de realidade virtual criamos um ambiente de jogo como se fosse um jogo mesmo e a startup que trabalha com a gente foi interessantíssimo porque eles nem existiam eles eram empreendedores que se juntaram criaram uma startup eles são especializados em desenvolvimento de design gráfico e aí eles vieram desenvolvendo e prototiparam nossa embarcação os equipamentos que tem lá no nosso convés e a partir daí os operadores as novas pessoas que vão estar lá responsáveis por instalar os equipamentos eles começam a ter os seus conhecimentos testados quais são os EPIs que você precisa ter quais são os equipamentos que você tem que pegar deixar no local de trabalho pra que na hora das atividades fique fácil de você conectar as coisas que tem que conectar quais são os documentos que você tem que fazer checklist ou tem que mandar pra alguém dentro do barco quando chegar em determinado momento qual o comando que você tem que dar no rádio então dentro do game a gente montou uma simulação da operação que ele de fato vai viver então quando chegar lá fica mais fácil de a rotina dele ele executar de uma forma melhor com menos risco e isso é um dos exemplos de como que a gente pega algo rotineiro e a gente transforma digitalmente e através dessa tecnologia a gente gera um valor que a gente não tinha antes então a gente não mudou a forma com que o barco opera digitalmente não a gente só mudou a forma de treinar nossas pessoas e isso é um dos exemplos que a gente vem trabalhando foi muito bem sucedido e aí é um legal porque a demanda às vezes a demanda surgiu do pessoal de terra então tipo assim cara a gente tem uma demanda a gente tem dificuldade em treinar a nossa galera offshore só que quem ia ser treinado é a galera offshore e aí ao longo do processo a gente conseguiu a sua pergunta anterior como que a gente consegue contagiar a galera que vai usar a solução para de fato usar e aí a gente nessas fases de piloto a gente testando com o pessoal que às vezes tem que ficar em quarentena em hotel o feedback foi super positivo a galera está super curtindo então a perspectiva é que vai ser bem interessante é sim essas novas soluções que envolvem realidade virtual aumentada acho que pelo menos também para nós tem feito muito sucesso drones também robôs todas essas que são incluem nossa imersão né nossa interação tem feito bastante sucesso a gente também usa para treinar as pessoas daqui também vou partir agora para as perguntas aqui do pessoal do público vou começar com uma pergunta da Débora de Serra Espírito Santo quais ferramentas podem me auxiliar na implementação da transformação digital principalmente na área de engenharia de petróleo acho que a gente citou algumas né mas fica à vontade se quiser repetir e atar os nós é assim eu acho que ferramentas a gente existem metodologias de inovação então por exemplo como que você tenta pensar repensar e solucionar um determinado problema então o design thinking é uma das formas né uma nova forma de você focar primeiro ali focar bem no problema em questão de estrinchar ele o máximo possível e depois tentar criar uma solução criando um protótipo pequeno mas que você veja se realmente faz sentido ou não para aquele determinado tipo de exercício aí uma vez que você tiver com um projeto um pouco mais maduro um conceito um pouco mais maduro que você vai ter que desenvolver aquilo ali até a sua etapa final existem as metodologias de scrum ali de curtos rápidos de aprendizados constantes dividindo aquele entregável gigante em etapas curtas de validação e eu acho que aí uma das grandes coisas né Mariana dentro do processo de inovação é saber quando deu errado e tipo assim dar errado faz parte do processo entendeu inovar às vezes você vai errar mais do que acertar mas é errar mais do que acertar tendo a certeza de que quando você acertar vai ser um acerto muito bom e aquilo dali vai gerar um valor significativo para o negócio errar está ok mas errar pequeno errar rápido com custos reduzidos é melhor do que você tentar ficar levando aquilo dali empurrando com a barriga até o final e aí gastou muito tempo muita energia às vezes muito dinheiro na solução e não necessariamente vai trazer bons bons benefícios então assim o design thinking ajuda muito nessa parte da concepção de uma solução metodologias ágeis ajuda você a desenvolver tendo esse faro de estar o tempo todo experimentando melhorando e vendo se aquilo dali faz sentido ou não e se não fizer abandonar o mais rápido possível e aí assim existem ferramentas também dentro ali da do seu processo como que você consegue ter indicadores medindo partes de performance dos seus processos para identificar possíveis gargalos então eu acho que é bem interessante um dos questionamentos nessa parte da informação digital de inovação é que cara a tecnologia é um meio ela não é um fim por si só você não vai botar uma plataforma de big data porque é bonito entendeu você tem que botar porque você identificou um gargalo ou então você está com algum tipo de demanda necessidade e que aquela tecnologia vai te gerar valor para solucionar esse tipo de problema então como que você identifica os seus gargalos como que você está num processo constante de análise do que você faz hoje onde que estão os gargalos hoje para você identificar quais são as suas dores e aí partir para o processo do design thinking e metodologia ágil de desenvolvimento da solução entendeu então acho que esse é um pouco do pensamento que eu sempre prego prezo aqui na sub-si como que não é esperar um evento de inovação uma vez no ano para você pensar em inovar o que você faz todo dia se você tiver um pensamento constante de melhorar de inovar na forma com que você trabalha tem muita coisa boa aí que pode ser extraída com certeza né a gente acaba às vezes querendo encontrar aquela solução tirada da cartola assim às vezes encontro o pessoal vai implementar uma solução de ciência de dados aqui vou achar um negócio inovador gente calma peraí né vamos ver o que não está funcionando quais são as dores de vocês exatamente isso a gente chega nessas dinâmicas assim de brainstorming de inovação e o pessoal chega com essas ideias é bem o que você falou muito legal tem mais uma pergunta aqui nossa última pergunta é do Nádison Silva Salvador Bahia você acredita que a área ainda sofra novas transformações como os profissionais em formação podem se preparar para essas mudanças sim acho sim eu acho que como eu falei no início a gente está desbravando a ponta do iceberg ainda então a gente está dentro do guarda-chuva de transformação digital a gente está muito ali focado ainda na parte de digitalizar coisas eu acho que não necessariamente a gente chegou na transformação cor ali raiz de muitas das vezes da forma com que fazemos o que fazemos então dentro do setor de energia ainda existirão os unicórnios que hoje a gente não tem existirá o unicórnio que vai causar disrupção na forma em que exploramos campos de petróleo ou exploramos as informações necessárias do IP imagina vamos imaginar o seguinte imagina a Petrobras Petrobras é líder em operação e perfuração offshore no mundo principalmente em pré-sal imagina a Petrobras ela cria uma plataforma de Big Data de dados geológicos de broca de perfilagem ela coloca isso tudo dentro de uma plataforma e ela vende isso para todas as suas concorrentes e prestadores de serviço todo mundo consome daquilo dali e tem uma inteligência artificial ali dentro que entende as várias transações os consumos que estão sendo feitos ali às vezes as próprias colaboradoras conseguem imputar novos dados dentro da plataforma e a plataforma da Petrobras fica cada vez mais e mais e mais potente isso assim é uma forma de repensar o modelo de negócio de uma petroleira ela continua sendo muito boa no IP ela continua sendo uma conhecedora absurdo dos fundamentos para você ir lá perfurar um poço em algum lugar mas só que ela está totalmente digitalizada imagina uma operadora trabalhando nesse sentido entendeu é tipo é muito louco imagina o corpo de funcionários de uma petroleira que trabalham com a MP e que agora vão estar trabalhando dentro de uma plataforma digital a gente já levantou esse tipo de discussão tanto internamente na empresa quanto externamente em grupos como quando a gente se encontrou no Comitê Jovem de IBP e acredito que as empresas muito grandes ainda não pensam nisso pelo menos é esse posicionamento que elas têm aqui na Europa Estados Unidos e tal de realmente falar não eu sou exploradora eu sou operadora mesmo o meu core business é isso e também os dados são o meu tesouro então hoje vejo isso talvez com as novas gerações talvez com todos esses novos modelos de negócios isso possa se tornar um dia realidade mas acho que não tão agora mas acho bem interessante o que você falou acho que a gente pode explorar outros modelos de negócios mas aí deixando esse último recado para o pessoal realmente de adaptação gente de flexibilidade de vocês irem aprender novas tecnologias independente da área que vocês estão vindo independente se vocês estão indo para energia ou não indo para mecânica elétrica civil qualquer outra área que acho que é muito importante vocês estarem abertos a esses novos aprendizados a se adaptar a trabalhar com pessoas diferentes um ambiente bem diverso e é uma área que está precisando de gente né Cristiano eu vejo que é uma área que está precisando de gente que saiba um pouco dos dois que saiba um pouco do técnico que saiba um pouco de tecnologia de gestão de projetos de comunicação então é muito legal acho que está crescendo bastante vou deixar aqui então um último momento um espaço para você se despedir já desde já te agradeço muito se você quiser deixa aqui o seu LinkedIn para o pessoal te encontrar eu vou lá também te adicionar então muito obrigada pela nossa conversa foi muito interessante a gente podia ficar aqui ainda há muito tempo conversando com certeza bom Mário eu agradeço aí a você pela oportunidade a todo o pessoal que também está organizando o podcast pelo convite bom acho que assim como recado final sim é uma área que está crescendo muito e vai crescer muito ainda então quem está começando no início de carreira tem que começar a entender como a tecnologia vai estar cada vez mais dentro da sua rotina de trabalho da sua realidade de trabalho e como que é a nova forma de se relacionar com essa tecnologia para que a gente seja protagonista da nossa carreira mas ao mesmo tempo dessas mudanças de transformação que vão vir nos próximos anos eu acho que a grande e até o Fórum Econômico Mundial botou lá como o top 1 das habilidades de futuro é o aprendizado então é o aprender a aprender e até como que você consegue ter uma se alfabetizar para o futuro como que você consegue hoje entender as tendências para o futuro se antecipar a elas e começar a se capacitar e se desenvolver para quando elas chegarem de fato você ser um dos protagonistas dessas mudanças então acho que fica aí como reflexão para todo mundo meu LinkedIn Cristiano Lins Pereira é só vocês me procurarem lá estou super à disposição para continuar o papo lá no privado então e aí Mari agradeço mais uma vez pelo convite toda a organização do podcast obrigada Cristiano obrigada a todo mundo que nos assistiu foi muito interessante espero que vocês tenham gostado de mais uma conversa aqui sobre inovação transformação digital para engenheiros então até a próxima pessoal muito obrigada tchau 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 tchau